Você fala muito em largar vício, mas você nunca foi viciado. Quando eu nasci, meu pai, com um mês de idade, ia me dar a cachaça na colher. Quando eu completei seis meses, eu era viciado em cachaça e cigarro. A minha mãe se separou do meu pai, eu fui para a casa dos meus avós, eu ficava em gatinha no chão, o meu avô fumava e jogava os cotocos no cigarro, e eu ficava assim, tonto, e pensar que trem ruim, levantar, vomitar, que tonteiro, pensando, né? Ué, você já lembra disso? Eu fico pensando que eu já lembro disso tudo. Mas eu cheguei à conclusão que eu já lembro disso tudo, é porque eu tive vidas diferentes, eu penso, né? E a cachaça, eu e o cigarro, a mesma coisa, a cachaça, a mesma coisa. Eu ia no... Minha avó deixou, no Guadaluza, aberta, que era uma xicrinha desse tamanzinho, que era grande assim para mim, eu ia lá, abria, bebia e falava assim, o meu neto é alcoólico. Mas quando eu aprendi a andar, quando eu peguei a andar, eu larguei isso para um lado, né? Mas só que houve um problema muito grande. Quando eu cresci, que eu virei rapaz, eu não sentia gosto de cachaça. Se me desse um litro de cachaça, eu fazia aqui com ela, sem parar. Por que eu fazia sem parar? Porque eu fui viciado a cachaça de criança. E aí, Jorge, droga? Você foi vestiado a droga? Não, droga não, porque a minha mãe, os meus avós diziam que era um caminho que eu devia não mexer. E eu assistindo aquele trem e tudo, só via o pessoal se ferrando. E eu era um menino que gostava de andar no meio dos adultos, andar no meio dos adultos, os adultos barra pesada e tudo, e gente que gostava, mas eu não usava. Não usava. E como eu falo com vocês que, é o conselho que eu dou a vocês, o amigo que te oferece cachaça e droga, ele não quer ser seu amigo. Porque a maior riqueza do mundo, a maior riqueza do mundo, é você estar lúcido. Você ter uma relação sexual, ter um sexo sexual, lúcido é a coisa mais gostosa que tem. Você comer um prato de comida, lúcido é a coisa mais gostosa que tem. Você treinar uma arte marcial, lúcido, é a coisa mais gostosa que tem. Você fazer uma musculação, lúcido é uma coisa gostosa. Você ir nadar, lúcido é uma coisa gostosa. As coisas hilariantes, que é cachaça, cerveja, vai queimando os neurônios. Jorge, eu já vi você beber rodada de cerveja. Eu estou queimando? Acabando com o meu neurônio. A cerveja causa gastrite, úlcera. A droga é pior. A droga você fica dependendo de uma paixão que você não consegue largar ela. E a bebida é a mesma paixão. É como eu disse, eu fiz um vídeo anterior, como largar a paixão? Atitude drástica, severa, mental. Você falar assim, colocar uma pedra sobre aquilo e falar assim, eu não mexo com isso mais. Atitude. E aí, você vai fazer um vídeo anterior. Obrigado.